Tem 14 processos, 48.500, 3.69, 2.0179. Recurso administrativo interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista em face do alto de infração número 54, 2.011, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento padrão de frequência de outros desligamentos e da não prestação do serviço público de transmissão. Diretor, relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretor, diz aqui um alto de infração cujo objeto tem a mesma natureza do caso anterior. Descumprimento do padrão de frequência de outros desligamentos e não prestação do serviço público de transmissão. A multa que aplicaram foi de R$ 259.000,00 aproximadamente e mantida em juízo de reconsideração. No mérito, a CETEP começa alegando que o alto de infração não teria detalhado o cálculo da penalidade, mas aqui foi utilizado aquele quadro da SFE que traz todas as condicionantes necessárias para a dosimetria. alega a CETEP que os atos praticados por ela não guardam relação com a indisponibilidade dos equipamentos. E aqui, o argumento não pode prosperar, a qualidade de serviço é de responsabilidade da empresa, se essa qualidade está abaixo, a empresa que deve demonstrar alguma excludente de responsabilidade e não simplesmente alegar que seus atos não deram causa àquela qualidade identificada abaixo dos níveis regulatórios. alega também que ter havido supostas excludentes de responsabilidade, tal qual no caso anterior, há um rito próprio definido no artigo 18, capo de parágrafo 1º da resolução 273 de 2007, que deve ser observado, o que não se verificou no caso concreto. Alega ainda a CETEP que a agência utilizou, a SFE utilizou rigor excessivo em relação aos desligamentos, mas a SFE apontou que o tema está tratado no artigo 14 da resolução normativa 270 de 2007, e segundo esse artigo, com base no que nem é disposto, é dever da agência desconsiderar os desligamentos com duração igual ou inferior a 1 minuto e considerar todos os demais, ainda que tenha 1 minuto e meio, sob pena de afronta ao dispositivo pela própria agência editada. Alega a CETEP que tomou as providências cabelos para solucionar o problema, mas o fato é que o nível de qualidade que se identificou estava abaixo do regulatório. Quanto à dosimetria, também aqui não tem qualquer ressalva ao que foi posto pela SFE, sanções administrativas e recorríveis, a CETEP pede que desconsideremos as que são objeto de discussão judicial, mas não há qualquer previsão nesse sentido, a gente considera todas aquelas que são recorríveis na esfera administrativa, o fato de ter havido uma insurgência da CETEP em juízo não exclui essas infrações do horizonte que consideramos de penalidades já aplicadas para fins de dosimetria, e quanto à base de cálculo, o mesmo argumento que foi trazido pela CHESP e que já temos diversos precedentes se rebatendo. Disposto que considerando que consta do processo 48.500.000.369.2011, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CETEP contra o alto de infração 54.000.2011 da SFE. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O exudido por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CETEP contra o alto de infração 54.000.2011, levado pela SFE. E aí E aí E aí E aí